Tete, 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 barobader ler ler ler, tete, 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 barobader ler ler ler, olha Esta mulata quando dança é luxo só Quando todo seu corpo se embalança é luxo só Tem ou não, sei o que que faz a confusão O que ela não tem, meu Deus, é compaixão, é esta mulata, bamba, olha Esta mulata quando dança é luxo só Quando todo seu corpo se embalança é luxo só Porém, seu coração quando palpita e se agita mais ligeiro Nunca vi um compasso tão brasileiro Eta samba, cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá Eta samba, cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá Mexe com as cadeiras mulata Olha esta mulata quando dança é luxo só Quando todo seu corpo se embalança é luxo só Só ela tem ou não, sei o que que faz a confusão O que ela não tem, meu Deus, é compaixão, é esta mulata, bamba, olha Esta mulata quando dança é luxo só Quando todo seu corpo se embalança é luxo só Porém, seu coração quando palpita e se agita mais ligeiro Nunca vi um compasso tão brasileiro Eta samba, cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá Eta samba, cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá Eta samba, cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá Eta samba, cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá Cá é pra cá, cá é pra lá